O pessoal tá dando parabéns pra Honda O Davi, o David, ele diz Parabéns Honda, Dominar 400 E Speed 400 vão vender muito Ô Davi, deixa eu te falar Vai vender muito nas cidades Que tem Dominar, nas cidades que tem Badjad Nas cidades que tem Triumph Se você olhar no mapinha Quantas cidades tem Badjad? Oito Oito não Na realidade, menos de oito Porque São Paulo concentra Pelo menos umas quatro, três Tá? Então vamos botar cinco cidades Que tem Badjad Entendeu? Entendeu, fi? Triumph, quantas cidades tem Triumph? Não tem expressividade, cara Então é esse o ponto A Badjad, ela precisa crescer A gente tem que ter Claro, é porque a gente fica muito louco, né? A gente fica muito doido Querendo que a Badjad cresça logo Bora, fi, cresce Mas existe a questão de que a Badjad Ainda não tem lastro no Brasil Pra poder fabricar as suas motos Fabricar de forma responsável E poder ampliar a sua rede de concessionárias Vocês entendem que a gente precisa Ter consciência De que a Badjad, ela Vai ter sua montadora Vai ter o seu tempo Pra ela poder investir E vai ter que botar muito dinheiro no Brasil, tá? Se quer bater Honda Vai ter que botar muito dinheiro Pra poder fabricar moto E disparar Porque, gente A linha de produção da Honda É muito louca, tá? Pra bater a Honda Tem que gastar muito dinheiro Então a Badjad Ela só vai crescer no Brasil Quando ela tiver sua montadora Quando ela começar a montar as motos Numa produção alta Fora da Dafra Não tô fazendo a crítica da Dafra Mas fora daquela estrutura da Dafra Que é muito limitada E eles terem a montadora deles Que eles já anunciaram Que a partir do segundo semestre do ano que vem Estarão operando lá Na fábrica deles Então vamos torcer Pra que isso aconteça No cronograma que eles estão planejando Pra que a partir de 2025 A gente veja a Badjad crescendo Mas sem isso Não vai crescer Você tá dizendo Ah, vai vender muito Vai vender muito E vai aumentar a fila de espera Os problemas vão aumentar Porque se a Badjad Tá fazendo cagada Na ativação de suas motos Essa pressão Vai fazer piorar a situação Eu não tô dizendo que isso é ruim não Tem que ter pressão Tem que vender Mas eu preciso ter um contraponto pra isso Não adianta sem lastro A Badjad Ela tá fazendo seu papel Eu entendo Mas tá fazendo cagada também na montagem Mas ela precisa Seguir o cronograma dela A gente tem que torcer Pra que ela siga o cronograma Que ela faça direito Enquanto a Triumph Eu já expliquei Vou repetir A Triumph não quer vender moto pra pobre Eu preciso falar claro aqui pra vocês Porque tem gente que fica Quando eu falo Não quer vender moto pra todo mundo Aí o cara acha Ah tá bom Não Não quer vender pra pobre Pobre Você é pobrinho Tá contando dinheiro Você fica Você é pobre A Triumph não quer vender pra você Ela quer vender pra quem tem dinheiro Pra comprar suas motos As duas Triumph As duas Triumph São motos de entrada Pra o catálogo da Triumph É isso Se você Acha que você Zé pobrinho Pode comprar moto Você pode comprar moto Fih Ah você tá se achando rico Eu não Tanto que eu não comprei essa moto Eu não tenho dinheiro pra manter não Fih Entendeu Ela vai atrair o público Pra comprar uma moto Num preço bom Mas você já viu Já procurou saber A manutenção Aí o Zé Ele vai lá E olha O que a Triumph Tá dizendo lá pra você Na manutenção Tá bom Zé Vai lá Cai nessa Porque na hora de quebrar uma peça Você vai ver o preço O preço é caro Seguro é caro A moto é boa? É boa A Triumph é boa? É boa Mas é cara A Triumph não tá nem aí Ela não quer vender pra pobre Ela não quer bater ronda Ela não quer ser popular Ela quer uma moto de entrada Pra aumentar sua base instalada E essa base instalada Ela poder vender outros produtos Isso é uma estratégia de marketing Comercial na realidade Uma estratégia comercial Não é de marketing É uma estratégia comercial Muito utilizada Por vários nichos de mercado Não é só de moto Isso é muito comum Então não caiam na ilusão De achar que a Triumph Agora a Triumph vai acabar com a Honda Não vai acabar nada A Triumph está em poucos lugares Assim como a Abadiade Então a Honda Ela vai se manter lá Dando chulapada na cara do brasileiro E aí o que o brasileiro faz? Não compre Se você acha que a moto tá cara Se você Ela tá cara Se você não pode Não compra, amiguinho Não entre nessa Não faça consórcio Não se encalar Deixa lá Deixa a Honda lá A Honda só vai entender isso Quando ela observar Que o brasileiro Não tá aceitando a moto Como o indiano não aceitou A CB300F A Honda fez duas reduções A Honda Índia Fez duas reduções de preço Lá na Índia Da CB300F Por quê? Porque o indiano não ligou Ele cagou pra moto Moto de 24 cavalos e meio Ele olhou assim Que bosta Tem moto muito melhor Eles gostam da Duke lá Duke 200 Duke 390 Até A Himalaya Tá legal Eles estão gostando Tem as Bajad lá Então os caras Eles olharam pra Honda Eles botaram algumas coisas lá Como suspensão invertida Pra chamar atenção Porque o mercado lá indiano É muito mais competitivo O indiano cagou O que a Honda fez? Baixou de preço duas vezes A moto continua flopada Lá na Índia Por quê? Porque lá tem muita marca É muita marca É muito modelo Quebra pau É facão É risca-faca no asfalto Aqui não Aqui não tem competitividade Esse é o problema Então como é que as coisas vão mudar Quando uma empresa chegar aqui E acabar com este modelo De eu tenho que abrir 1230 concessionários Pra bater a Honda Vocês acham que a Bajad Vai abrir mil concessionários Em 10 anos? Não vai galera Não tem como A Honda tá aqui há 50 anos Praticamente Vocês acham que em 10 A Bajad vai fazer o que a Honda Gastou em 50? Não tem como É impossível Ainda mais Nos valores atuais Na crise global atual Não tem Galera É impossível É impossível isso acontecer Então como a Bajad Ela pode Bater a Honda Ou chegar perto Ela precisa criar Meios comerciais disruptivos Ou seja Internet Internet Pontos de venda Oficinas autorizadas E ela avançar no Brasil Com um sistema logístico Disruptivo Qual é Tio Chico? A Bajad vai ter que pagar Por isso Pra uma consultoria Pra ela poder fazer isso E ela sabe Como ela consegue Agora basta querer Tem que ter estrutura Tem que ter Uma estrutura Pra poder Validar Validar esses pontos De venda Validar essas oficinas Porque não é simplesmente Ah você pode ser uma oficina Dane-se Não Tem que validar Tem que ter Tem que ter pessoas Circulando no Brasil Pra poder validar Essas oficinas Que estão trabalhando Com as garantias Das motos Pegar a oficina Do Tião Do Zé Que tem aquele post É de mulher pelada E tá tudo certo E o cara lá Biboca E tá lá Consertando A moto da Bajad Você não tem Nenhum tipo De qualidade Então tem que Certificar Oficinas Que tem o mínimo De ferramental Mínimo de estrutura E avançar 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 E tudo usando Internet Usando o Marketplace Dá pra fazer Tá A Bajad Se ela quiser Ela faz Ela tem dinheiro Pra isso E aí Se não for a Bajad Será alguma Alguma montadora Vai ter que ter Um movimento disruptivo Como o Uber Foi há 10 anos atrás O Uber quebrou O sistema de táxi Convencional Que era Regido pelo governo Pelo estado No caso Cidades Estados Eles que controlavam Que você Que podia ter placa Pra táxi Hoje Não vale mais nada Isso Não vale mais nada O cara é Uber Tá lá no aplicativo Não quer Desliga Acabou Isso é disruptivo Então Só um modelo disruptivo Pra acabar Com esse sistema Da lei Ferrari Do Brasil Qual empresa Vai fazer isso Eu não sei Mas só assim A gente vai Observar uma mudança Tá Mas não tem A dominar Vai acabar com a Honda Vai acabar com tudo Não vai A Speed 400 A Scrum Vai destruir Não vai Ela vai criar Um desbalanço Nas cidades Que tiverem Triumph E Bajaj Ou seja Em 99% Dos outros locais 99 não 95% Dos outros locais Do Brasil A Honda Vai continuar Dando cacete Eu vejo muita inocência Em vocês Muita inocência Vocês ficam muito inocentes Vocês ficam muito Na questão da paixão É muito inocente É por isso que o brasileiro É assim A gente toma cacete Pela inocência A gente fica torcendo Sabe Fica só na torcida Tipo Eu tenho fé Eu tenho fé Não Você tem que ter Uma visão fria Da situação E como é que você muda Não compre Não compre É assim que você Faz sua parte Mas aí o vizinho Comprou a XRE Você Pô O vizinho comprou Eu vou comprar também Aí vai lá e compra E aí E aí E aí E aí E aí